Lucas Coelho ficou com o top 2. Infelizmente nosso representante da 212 não conseguiu conquistar a qualificação para o Mr. Olympia. Mas em breve irá anunciar seu próximo show. Agora dá uma olhada na apresentação individual que ele fez nesse show. E agora dá uma olhada na apresentação individual que ele fez nesse show.